Estão abertas as inscrições para a 37ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Podem participar professores e alunos das redes pública e privada de todo o país. Os vencedores concorrem a vagas para representar o Brasil em competições internacionais. As inscrições são gratuitas e vão até 31 de maio. Outras informações em www.obm.org.br